Um dos fantasmas mais assustadores do orçamento do brasileiro são os remédios. Neste ano, a previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é um aumento de mais de 5,5% nos medicamentos em geral. A boa notícia é que o consumidor pode reduzir os gastos com a farmácia popular. O programa, criado pelo governo federal em 2004, tem parceria com os municípios para oferecer medicação barata e até mesmo gratuita. Esses medicamentos são oriundos da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, e a farmácia tem o estoque de medicamento, já tem uma lista padronizada, e esses medicamentos vão chegando a partir do momento em que a venda e o estoque for diminuindo, e automaticamente a Fiocruz faz a reposição dos medicamentos. Para adquirir os remédios, basta o consumidor levar CPF para cadastro e receita de denominação genérica. Em caso de medicação para menor de idade, a documentação é do responsável. Em Ouro Preto, há uma sede de farmácia popular, mas a situação não está normal. Recepção vazia e caixas de remédios viradas. A falta de medicamentos vem desde o ano passado, depois de uma vistoria da Fiocruz, que suspendeu o fornecimento por condições de locação erradas e falta de alvará sanitário. No início, a farmácia popular foi aprovada e iniciada sem alvará sanitário, uma coisa que não era do nosso conhecimento. Então, diante disso, a Fiocruz solicitou toda a documentação, aí a secretaria está providenciando, mas para iniciar, nós temos que mudar de área física. Já tem previsão de alguma farmácia por aqui? Já. Nós chegamos a olhar 12 imóveis. É difícil aqui em Ouro Preto, a gente tenha um imóvel adaptado de acordo com as exigências que a Fiocruz faz. Então, a gente já conseguiu um imóvel, estamos em negociação deste imóvel com o Conselho de Saúde e com o trâmite normal na Prefeitura para alocação. E assim que isso terminar e a gente fizer as adaptações necessárias neste imóvel, a Fiocruz restituirá ao município todos os medicamentos para colocar à disposição da população. A farmácia popular de Ouro Preto, localizada no bairro Antônio Dias, está com medicação suspensa desde outubro do ano passado. A alternativa é buscar farmácias particulares conveniadas, que desde 2011 oferecem medicações para asma, diabetes e até hipertensão. São 11 farmácias credenciadas em Ouro Preto, em que oferecem as medicações do programa. Todas identificadas com a logomarca, aqui tem farmácia popular. Além das redes próprias, passou a existir também uma extensão do programa para as drogarias da rede privada. Aqui nós temos alguns exemplos. Esse aqui, hidroclorotiazida e losartana, hidroclorotiazida para pressão, a losartana também, são gratuitos. O governo custeia 100% deles, assim como os de diabetes, no caso a glibenclamida e a metformina. E depois o governo passou a estender também para a asma, que é o salbutamol, o aerolin, bromide pratópico, que é o atrovente, e o clenil. E com até 90% de desconto, medicamentos para rinite, que é o buzonide, glaucoma, que é o alendronato de sódio, colesterol, simvastatina, e alguns anticoncepcionais. E também fraldas geriátricas. No caso das drogarias particulares vinculadas ao programa, o direito do consumidor adquirir os remédios não é diferente do convencional. A pessoa traz a receita, né, e se os medicamentos constantes dessa receita tiverem na lista dos medicamentos que fazem parte do programa, aí a pessoa apresenta a receita, o CPF, o RG, né, e aí ela tem direito a levar os medicamentos, alguns gratuitos e outros com até 90% de desconto.